A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a cascadura A barata diz que tem sete saias de filó É mentirada a barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só Ha ha ha, ró ró ró, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentirada a barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentirada a barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ró ró ró, ela tem um tico-tico Música Vamos juntos para a selva A gira mini encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A gira mini mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da gira mini sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tenha curiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A gira mini tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Hula wei hula mama Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Vamos juntos para a selva Girame e lhe encontrar Vamos ver onde ela mora A sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Girame e lhe mostrar pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, 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 uma ué, uma ué Inscreva-se em nosso canal Mili Mili Beijos pra você Olá Mili Amigos Embarque em nosso ônibus E vamos juntos para a escola Aprender com a Gira Mili É muito legal Mili Mili Beijos Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Agora sem cabeça Vamos lá? Ombro, gilipé, gilipé Olhos, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Olhos, gilipé, gilipé Agora sem cabeça e nem ombro Olhos, gilipé, gilipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gilipé Agora sem cabeça e nem ombro Cabeça, ombro, gilipé, gilipé Agora sem cabeça e nem ombro Cabeça, ombro, gilipé, gilipé E sem pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gilipé Agora sem cabeça e nariz Agora sem cabeça e nariz Agora sem cabeça e nariz Cabeça, ombro, gilipé Agora sem cabeça e nariz Cabeça, ombro, gilipé 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.